É ele que as piranhas preferem no bagulho Era caro Ele era bom na noite Tive essa parada sem força Saindo em seguida sem planos Prático lindo Eu caí com um pato no luto Joga os poucos de adolescente O papinha, orgulho dele O prêmio de coleciona O prêmio de coleciona O papo que eu comi duas vezes Tá falando que é minha dona Porra, essa mulher Que falei, não se apaixona Se eu soubesse, pegava malé Se eu soubesse que tu iria agarrar Não representava tanto o mar Só queria gozar Acalma o coração Acalma o coração, mozão Acalma o coração Acalma o coração Tá se iludiando Porque quer sempre te passei a visão Acalma o coração Acalma o coração Quem disse que eu tô ligado Se até um tempo atrás Eu não te conhecia Que pode afirmar Que eu preciso de você Eu sei que não vai atender Quem disse que eu tô ligado Espero te ir aqui Estar aí em minha frente Pra eu olhar você E receber Nada mais Nada mais Nada mais Vou fazer coleção Coleção de xoxata Chote por uma mulher Encaxaxota na beira Encaxata 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 É desse jeito que o Fabinho gosta É desse jeito que o Vanderoo gosta E eu tô ligada Até o tempo atrás Eu não te conhecia Que pode alminar E eu preciso de você Pra uma noite Tive essa parada Sem força Saindo em seguida Sem planos Pra te ouvir Eu Caio como um pato No meu corpo Joga os povos de adolescente O palminha Orgulho dele Prêmio de colecionador Prêmio de colecionador Prêmio de colecionador E eu tô ligada Até o tempo atrás Eu não te conhecia Que pode alminar E eu preciso de você Eu não te conhecia E aí